Sinto-te a passar Sei bem como és, mas queria saber Diz-me de uma vez, o que é de fazer São sonhos que trago agora Neste desejo de te abraçar São sonhos que vão embora Porque não sei se queres voltar Nunca ninguém me deu o que tu dás Deixemos o passado para trás Porque nem tudo foi assim tão mal Eu só te quero, eu te espero Quero-te só para mim Nunca te menti Eu bem sei Fiz tudo por ti E tudo te dei São sonhos que trago agora Neste desejo de te abraçar São sonhos que vão embora Porque não sei se queres voltar Nunca ninguém me deu o que tu dás Deixemos do passado para trás Porque nem tudo foi assim tão mal Eu só te quero e desespero Quero-te só para mim Só queria que me disser Só queria que me dissesses O que fico a dizer Ou no fundo que me disser O que nos falta viver Tudo aquilo que me lembro É o que me levou A longe de ti A longe de ti Nunca ninguém me deu o que tu dás Deixemos do passado para trás Porque nem tudo foi assim tão mal Porque nem tudo foi assim tão mal Porque nem tudo foi assim tão mal Eu só te quero e desespero Quero-te só para mim Mas tenha ninguém me deu o que tu dás Mas há ninguém me deu o que tu dás Deixemos do passado para trás Porque nem tudo foi assim tão mal Eu só te quero e desespero Quero-te só para mim Amém